A estrutura continua a mesma da década de 90, época em que a Rua 24 Horas era um dos principais pontos turísticos da capital, com cinema, lojas, lanchonetes e música ao vivo. O local que liga a Praça Olímpio Campos, pelo casarão antigo, a Rua João Pessoa, está sendo preparado para uma reativação. A rua está com novo piso, novo telhado, novas colunas. Foi criada uma pequena passarela e um palco na área aberta. A reforma está em fase de conclusão. A restauração da Rua 24 Horas começou em setembro de 2008. O prazo de conclusão era de seis meses, já são dois anos. Nesse período, a obra parou três vezes. Há muito tempo que está assim, né? Obra, faz obra, faz obra, mas nunca acaba. Sempre continua assim. E as pessoas sempre perguntando que dia vai abrir, que dia não vai abrir e ninguém sabe quando vai abrir. Questiona pela demora, né? Porque é um momento bom que pode melhorar o nosso comércio, né? O fluxo de pessoas que seriam nessa Rua 24 Horas. Mas está muito lenta. Em função de problemas com a empresa, aconteceram esses atrasos. A nossa pretensão e a nossa previsão é que até a primeira quinzena de dezembro, a CEINFRA integre toda a obra da Rua 24 Horas. Obrigado. 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 Obrigado.